Tá, 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 tá... Pikachu, tá arrumando as coisas pra ir pra obra? Tô, tá tudo certinho aqui. Legal! Não esquece de levar o perfil puxador da Rometal, tá bom? Perfil puxador da Rometal? É! Tô levando o sistema deslizante? Não, não, não. Perfil puxador da Rometal. Vamos saber que eles faziam perfil também, não? Ah, aí que você se engana. Eu sou Vinícius Murilo e começa agora a websérie RedSyn. Roda a vinheta! Olá pessoal, na websérie de hoje nós vamos falar da Rometal. É muito bom falar desses produtos. E é isso mesmo, você se engana. Se sabe, quando ouve falar de Rometal, associa com sistemas deslizantes. Sim, não tenha dúvida. Mas também galera, a Rometal possui uma imensa variedade de produtos para a marcenaria. E hoje nós vamos falar dos perfis puxadores. Pessoal, uma das coisas que me chama a atenção quando trabalhamos com produtos da Rometal é a questão de que na composição, na hora que a Rometal pega o alumínio para fabricar um perfil, um trilho, não importa o que seja em alumínio, esse alumínio é virgem. Ou seja, a Rometal produz todos os seus perfis, todos os seus puxadores a partir de alumínio virgem. Ou seja, não foi uma latinha de alguma coisa em algum dia e se tornou um perfil de forma reciclada, ok? É alumínio virgem. Isso possibilita o que? Mais firmeza, mais estabilidade em sua linha de produtos, ok? Bem, hoje nós vamos falar do perfil puxador facetato. Exatamente. Põe na tela aí para a gente dar uma olhada o facetato. Olha aí, galera. Viu que lindo? Esse puxador, pessoal, ele tem vários tipos de acabamento. Eu vou mostrar um deles aqui que está na minha mão. Tá vendo aqui, ó, acetinado, bonitinho. Tem várias cores. Eu vou falar sobre isso a respeito. Esse perfil aqui, pessoal, ele é vendido em barras de 2, 3 ou 6 metros. Possibilitando, assim, um melhor aproveitamento de corte da barra conforme o teu projeto. Ou seja, a Rometal pensou em três tipos de medida para que quando você for fazer o cálculo das suas portas, compre o perfil, o tamanho da barra que mais se adeque ao teu tipo de projeto. Por isso que existem essas três medidas. 2, 3 e 6 metros. Como é que funciona a colocação? Galera, veja. Nós temos aqui, ó, eu vou colocar aqui. Eu vou abrir aqui a embalagem, tá? Isso aqui são as ponteiras, tá ok? Nessa embalagem aqui tem um par. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo do perfil, ok? Para dar o acabamento. Eu vou abrir aqui uma das embalagens para a gente ver direitinho os desenhos que esse perfil proporciona, tá? Na tua obra. Além de ser uma tendência, né? Que a Rometal coloca aí para a gente, né? Muito bem. Então, olha só, pessoal. Vamos pegar aqui na câmera 2. Vamos pegar aqui na câmera 2 os três tipos de perfis, tá? De ponteiras. Então, aqui você tem o facetato, que é este aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Tá vendo, galera? Uma leve curva, ok? Depois nós temos o facetato reto. Aí ele já não tem aquela curva acentuada. Tá vendo a diferença? Um ele tem uma curva acentuada, o outro ele é mais reto, ok? E depois nós temos o facetato acabamento. Tá vendo? Que é essa ponteira aqui, pequenininha. Então, olha só que interessante, pessoal. Com uma mesma barra, você tem três tipos de situação. Vamos ver? Então, por exemplo. Tá vendo aqui, pessoal? No perfil, nós temos um encaixe aqui, tá vendo? Um encaixe. Certo? Então, eu escolhi o facetato acabamento. Então, eu vou pegar a ponteira acabamento e vou encaixar ele aqui, ó. Ele vai ficar desta maneira, ok? Ah, eu quero o perfil facetato reto. Então, aí eu tiro e coloco esta outra ponteira. Ficando assim. Ah, eu quero o perfil facetato. Ok. Eu tiro esta ponteira e ponho esta ponteira. Percebeu, galera? O mesmo perfil, o mesmo perfil com ponteiras diferentes. São situações de design diferentes que você pode proporcionar no móvel do teu cliente. Vamos fazer a instalação? Olha, pessoal. Eu tenho aqui, na minha mesa, na minha bancada, simulando aí uma porta, né? A aplicação dele pode ser tanto na horizontal, tá? Quanto na vertical, tá? Então, portas deslizantes pode usar o facetato. Gavetas pode usar o facetato. Gavetões, né? Basculantes inversos. Portas superiores, basculantes superiores. Toda linha, você consegue montar um móvel completo. Tanto os móveis inferiores, quanto os superiores, quanto móveis totais, usando o facetato. Vamos para a aplicação? Primeira coisa que você deve fazer. Você vai tirar a medida da largura da peça que você deseja aplicar o facetato. Ok? Aqui eu estou usando uma peça de 34 centímetros. Ok? Se eu resolver usar os perfis, as ponteiras, reta ou facetato, em ambos os casos, são 7 centímetros de desconto para cada lado. 7 com 7, 14 centímetros. Se eu tenho uma porta de 34 centímetros de largura, eu vou descontar 14 centímetros. Restando assim, 20 centímetros. Então eu vou cortar o perfil com 20 centímetros, vou aplicar a ponteira do lado direito e do lado esquerdo, nos modelos facetato ou reto, e vou ter os 34 centímetros da largura da porta, no exemplo que eu estou dando aqui. Vinícius, mas e se eu quero aquela ponteirinha de acabamento? Aquela bem pequenininha, que é essa aqui, galera. Ela tem exatamente 1,3 centímetros. 13 milímetros. Então a mesma coisa. Você vai pegar a largura da tua porta e vai subtrair 13 milímetros vezes 2. Ou seja, 26 milímetros ou 2,6 centímetros. Pegou a largura da porta, subtraiu 2,6 centímetros, pode cortar o perfil e instalar a ponteira acabamento. Viu como é fácil? Vou preparar o material aqui e já volto. Bem pessoal, com o auxílio de um esquadro, eu fiz a medida dos 20 centímetros, dos 20 centímetros que eu precisava. Vim na máquina meia esquadria e fiz o corte com disco de alumínio. Veja pessoal, só uma dica importante. Quando você for usar a meia esquadria, sempre usa esse acessório aqui para prender o perfil. Nunca avance, a máquina tem uma limitação onde você vai ver que tem uma risca vermelha. Não ultrapasse, por questões de segurança, essa linha vermelha. Por isso é que tem toda a máquina meia esquadria, tem essa parte justamente para segurar o perfil. E use óculos, ok? Porque esses miudinhos aí, esses cavaquinhos de alumínio podem ir no seu olho e machuca, tá galera? Segurança em primeiro lugar. Muito bem. Bem, primeira coisa que eu vou fazer, tá pessoal? Tem duas formas que você pode instalar o perfil facetato. Atrás dele, na parte de trás dele, tá vendo que tem uma linha, tá? Tem uma linha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui essa linha aqui, ó? Uma linha guia. Você pode, nessa parte de trás, colocar parafusos por trás do painel que você está instalando. Ou simplesmente usar uma cola instantânea de média viscosidade, ok? Com o acelerador. E aí você pode colocar aqui nessa parte, de dentro aqui, e colar no topo do MDF. Mas veja. O teu MDF não pode estar sem revestimento da fita de borda. Senão, o perfil não vai aderir. Se você escolher a opção de colar, tem que estar com a fita de borda. E aí você aplica a cola instantânea na fita de borda. E aí você aplica o perfil fazendo a colagem dele. Caso você não queira fazer a colagem, quer fazer com o parafuso, aí você precisa fazer a pré-furação e a pré-usinagem no perfil. Bem nessa linha. Eu vou fazer aqui e já volto, ok? Bem pessoal, eu fiz aqui a usinagem. Vocês podem olhar aí a usinagem. Fiz um furo. E aí eu peguei uma broca de aço um pouco mais grossa, em torno de uns 8mm. E aí escariei. Abri um pouco mais o buraco para fazer a usinagem e a cabeça do parafuso descansar melhor sobre o perfil. Bem, você vai pegar uma das ponteiras. Está vendo que ela tem dois furos já usinados, de fábrica. A Rometal já preparou tudo bonitinho. Então eu vou pegar uma das ponteiras. Eu estou usando aqui um parafuso 3,5 por 16, ok? Mas pode ser o 4 por 16, enfim. Pode usar do jeito que você, na sua marcenaria, ok? Bem, vou faciar ele aqui, ó. Faciei ele direitinho, tá? E agora eu vou introduzir ele, vou introduzir o parafuso direitinho, ó. Um. Dois. Eu já vou mostrar aí as costas bonitinhas. Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí, galera? Ok. Fiz uma instalação de uma ponteira. Ela tá faceadinha, pode ver o acabamento dela aí, ó. Tá bem faceada. Agora, eu venho com o perfil. Então eu vou aqui, ó. Eu deslizo ele até ele encaixar. Tá vendo essa chapinha aqui? Ele vai... Uf! Encaixou aqui, ó. Encaixou aqui, eu venho com outro parafuso aqui. Venho com outro parafuso aqui. Eu já vou mostrar como fica a parte de trás. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Tá bem firme. Ok? Agora eu venho com a outra ponteira e encaixo ela dando o acabamento final. Introduzo o parafuso. Introduzo outro parafuso. Veja a parte de trás como é que fica. Agora a parte da frente. Olha, pessoal. Olha que acabamento. Tá ok? E aí, funciona do jeito que você quiser. Ele tem esse recuo justamente para quê? Se for uma porta. Se for um basculante inverso. Se for uma gaveta. Se for um armário aéreo, ele vai trabalhar dessa forma. Então, se for um armário basculante superior. Se for uma porta de giro. Ok? Veja quantas opções você consegue com a linha de perfis puxadores facetato. Lembrando que nós temos três tipos de ponteira. A facetato. A facetato reto. E a facetato acabamento. Agora vamos ver as cores disponíveis? Então você tem as ponteiras no cromo brilho, no cromo acetinado, no champanhe claro, no champanhe mili-um, no mate, no titânio e no preto. Ok, galera? Essas cores você consegue fazer as combinações com o perfil. Vamos ver agora os perfis? Então os perfis eu tenho o Supra Natural, o Supra Champanhe Claro, o Supra Champanhe Mili-um, o Risky Mate Escuro, o Infinity Supra Titânio e o Supra Preto. Então com essas combinações de ponteira e de perfil, você faz um trabalho de excelência, nobreza, satisfação do seu cliente, eu garanto pra você. Muito bacana trabalhar com o perfil facetato da Rometal. Bem, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique ligadinho nas próximas webséries em que a gente está desenvolvendo junto a Rometal. Tchau, pessoal!